Música Vamos fazer uma visita pelos lugares preferidos da Boemia em Fortaleza Um passeio pelos bares e pelo tempo Vamos juntos? Música Na década de 40, Fortaleza dormia cedo Mas havia uma minoria notívaga que resistia ao chamado doméstico E optava pela noite boêmia E esta ficava por ali, pertinho da Praça do Ferreira Velhos casarões herdados de tempos mais antigos Onde durante o dia, no andar de baixo, funcionavam recatados estabelecimentos comerciais A noite se transformavam em pensões alegres Pontos de amores furtivos e boemia pecaminosa As pensões eram numerosas e vários eram seus nomes Buenos Aires, Império, Bar da Alegria No América, o posteriormente famoso Evaldo Gouveia Cantava samba-canções na base da dor de cotovelo Outras pensões alegres possuíam suas próprias orquestras Os rufiões desses antros de boemia Também ficaram na memória Zé Tatá, Leila, Madame Nena e Raimundão Um templo sagrado da boemia cearense é a Praia de Iracema Com a casa do Minxaria, Estoril, Caesbá e Pirata Tanta saudade, uma mesa escura de bar O Caes era mais que um bar Inaugurado em 1985, funcionou por quase 20 anos Juntando poetas, artistas, intelectuais e muitas tribos boêmias Reunidas ao som da melhor música brasileira A Praia de Iracema permanece como um reduto da boemia Nos bares do Dragão do Mar e no seu entorno A trajetória do Estoril se confunde com a própria história da Praia de Iracema Funcionou como um local de encontro da boemia fortalezense Que não se aborrecia nem com um garçom não muito delicado Chamado Baleia O Estoril pertenceu a Zé Pequeno É tombado pelo patrimônio histórico E era frequentado por intelectuais e setores da esquerda Este é o mais antigo e tradicional reduto da boemia em Fortaleza O Florida Bar Inaugurado em 1962 Pelo ex-jogador de futebol Sá Filho O Florida Bar foi palco de muitas histórias noturnas Romances inesquecíveis Amores clandestinos Relacionamentos sérios que começaram aqui E outros tantos que findaram Encontros e desencontros Paixões, traições E segredos íntimos Compartilhados na mesa de bar Há 100 anos atrás Em 16 de setembro de 1914 Nasceu um dos maiores gênios da música popular brasileira Lupicinho Rodrigues Que dilacerou corações com seus sambas canção de dor de cotovelo Lupicinho gravou sua primeira música aos 14 anos A canção Carnaval para um bloco chamado Prediletos Precocemente já frequentava a boemia E suas amigas inseparáveis As bebidas e as serenatas O pai não gostou E o obrigou a se alistar no exército aos 15 anos como voluntário Mas Lupe, como era chamado pelos amigos, não se rendeu Continuou cantando e compondo Em 1935, Lupicinho Rodrigues deu baixa no exército E voltou a Porto Alegre Onde foi trabalhar como Bedel na faculdade de direito Mas a sua verdadeira vocação Era a música e a boemia Como cantor, sua maior influência era Mário Reis E como compositor, Noel Rosa Que ele chegou a conhecer em 1932 Esse garoto vai longe Disse Noel Depois de ouvir Lupicinho cantar Lupicinho conheceu o sucesso Com a canção composta em 1938 Se acaso você chegasse Outros tantos clássicos vieram na sequência E outras tantas canções eternas Da música brasileira No fim da década de 40 O compositor abriu uma churrascaria O primeiro de uma série de bares e restaurantes com música ao vivo Que ele viria a ter Uma forma de reunir o trabalho que ele mais amava A boemia e a música De tempos em tempos, Lupicinho Rodrigues é redescoberto e regravado Por grandes nomes da música brasileira A exemplo de Zizi Posse, Gal Costa, Arnaldo Antunes e Adriana Calcanhoto A música universal cearense Prestou homenagem ao mestre Através da canção Lupicínica de Ednardo Lupicinho Rodrigues faleceu em Porto Alegre Em 27 de agosto de 1974 Aos 59 anos Com problemas no coração Suas canções Continuam tocando outros corações apaixonados São cada vez mais vivas Ela disse-me assim Tenha pena de mim Vai embora Faz-me prejudicar Ele pode chegar Estou na hora Estou na hora Estou na hora Estou na hora